Site Boera 24 Horas, estamos aqui na TS Estúdio com o Diego Maurício, ele que é um nutricionista e vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho aqui em Boeradema. Olá, boa tarde, meu nome é Diego Maurício, eu sou nutricionista esportivo, sou graduado pela Faculdade de Tecnologia e Ciências da FTC, especialista em nutrição esportiva pela Faculdade Guanambi e atualmente faço pós-graduação em tratamento da obesidade e emagrecimento pela Universidade de Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Eu trabalho aqui no Estúdio há dois anos e estou aqui com a minha cliente Adriana, que vai falar um pouquinho sobre os atendimentos também. Adriana, boa tarde. Boa tarde. Quanto tempo, Adriana, você já está sendo atendida por o Dr. Maurício? Seis meses. E o que você acha desse atendimento? Maravilhoso. Quais foram os efeitos? Cheguei a perder até 7 quilos logo no primeiro mês e hoje eu mantenho o peso. Mantenho o peso, então você está muito satisfeita, é isso? Muito satisfeita. Você indica? Indico sim, para todos que querem perder peso e ter uma boa alimentação. Isso é muito importante, né Diego? Com certeza. A alimentação faz parte da rotina dos indivíduos que querem ter uma vida mais saudável e prolongar esses anos de vida. Então, torna-se fundamental justamente para os exercícios físicos. Deixe o seu convite, Diego, aos jovens, aos cidadãos boas alimentos que tiver interesse em participar das atividades da TESA Estúdio. Deixe esse convite. Pronto, então todos vocês, independente do objetivo, se for emagrecimento, se for hipertrofia, se for o TAF do concurso público que está vindo aí, venham fazer parte da nossa equipe que nós garantimos os resultados. E aí Obrigado.